Você beijou hoje aí? Beijo grátis. Cala foco, cala foco. É só pra morrer, Paulo. Não serve não. Vou colocar aqui, ó. Ah, é só pra mulher, é só pra mulher. Adeus, né? Ah, você que veio, ué. Você que chamou hoje. Não, mas você veio. Chamou primeiro. Não, mas não, né? Não, né? Não. Melhor não, né? Não manda um beijo pra alguém lá. Olha isso! Fica tranquilo, vem cá. Hoje o canal é seu. Pode olhar naquela lente ali e falar o que é que você quer fazer. Você quer beijar alguém? Morena, eu só tenho uma coisa pra falar pras morena. Me chama no direct, por favor, velho. Não, quando você fala por favor, é porque você tá sem pegar ninguém há um maior tempão, é isso? A minha tá namorando, p***. Ué, ela foi ficar contatuado, cruzeirense. Aí já é demais, né? Não, conta essa história direito. Você foi traído? Não, não fui traído. Tava dando mole pra ela, dando em cima dela. E ela ficou com cruzeirense, a p***. Era você que tava dando mole pra ela? Ela não te deu mole em momento algum? Deu mole, só que o cruzeirense foi mais age e p***. Foi rápido, né? Mas a gente já tá namorando ela agora? Amorando não, mas tá quase, a família inteira gosta dele. Qual que é o nome dela? Não vou falar o nome. Fala só pra mim, só pra mim. Seguinte, olha naquela lente, fale o nome dela e a sua chance de fazer ela largar esse cruzeirense. É o momento. Ana, eu te amo demais. Não era Mirella que c***? Eu te amo demais, me deu uma chance, eu vou ser o melhor marido do mundo. Esqueça esse cruzeirense. Não importa se é cruzeirense ou atleticano, esquece ele. Não esquece esse cara. Esquece, ele vai pra p*** e vem pra mim. É isso, tá querendo ela. Demais, sô. Falou o João do São Benedito, mas tá querendo ela, né? Dá uma chance. É isso. Qual que é o seu nome? Fernanda. Chamaram ali de primeira dama, o que que tá acontecendo? Também não sei. Você tem que saber, ué. É porque eu tô muito arrumada. Filma Jennifer. Não é Jennifer, não. Filma Fernanda, modelito, quem escolheu, inspirado em quem? Que você se inspira, né? Não. Não? Ninguém assim? Não. É você mesmo. Franjinha é inspirada em quem, Franja? As Índia, né? Você é Índia? Sim, tem. E o dialeto lá, das Índias lá, pra eu saber? Ah, eu não sei não. Qual tribo que você é? Eu não sei, você que falou que é Índia. A minha da Taravó que era. Aí você acha que você é Índia também? Lógico, eu sou descendente dela. Mas aí você acha que você é Índia também? Sim. Não faz pelo mensal. Uh, 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 uh. Só isso de Índia que tem, né? E a franjinha pra manter. Claro. Então, esse rapaz de branco aqui, ele que pediu pra falar pra você. Falar o quê? Alas coisas. Que coisa? Alas coisas. Ele tá solteiro, o que ele falou? Deus me livre. Sim, Deus me livre. Não, tá amarrado. Não, porque a nossa é amiga. Dá uma olhada no traje do homem. Gatiusco, não é não? Não é? Nossa, lindeza. Gente, vocês quiserem o contato do meu amigo? Não, 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 não. Vocês querem sim o contato do meu amigo? A gente vai passar pra vocês, tá? Você que ele quer? Não, eu não. Não, eu sou casado. Ah, é? Cadê o seu noivo? É qual? Ah, do céu. Sério? É Deus, né? É. Ah, então que bom. Não quer ninguém, né? Não. Muita areia pro caminhão desses caras, né? Deixa uma mensagem final aí, vai. Um beijo. O que é o nome dele? Gabriel? É, ué. Ele? Ele tá ali naquelas coisas? Não, eu... Não sei, mas acho que é. Porque é o namorado dela? Mas é, agora é. Sabia nem que ele veio pedir ela em namoro. A cara dele, né? A cara dele. Repete comigo assim. Eu... Vim... Vim... Dar uma má notinha. Não. É, tá dando uma má notinha. Todo aniversário de 15 anos tem alguém pra dar uma má notinha. Camisa de time no aniversário de 15 anos. Explica isso aí. Explica isso. É tipo assim... Traje é esporte fino. Ah... Cê meteu essa. Cê meteu essa. Cê meteu essa. Esporte. É porque é camisa do esporte, entendeu? Cozinhos, quem é que apoiou esse modelito? Eu acho que ninguém, não. Ninguém. Tem ninguém mais com camisa de time aqui. É, realmente. E aí no óculos? Que que tem escrito aí? Beijo grátis. Meu Deus do céu. Camisa de time e beijo grátis. Isso aí dá pra entrar em festa de 15 anos? Só BH que tem esses bailes. Fala, já beijou alguém hoje? Não, né? Aqui não é baile, né? É, não é baile, né? Cê lembra de mim no São Geraldo, não? São Geraldo? O que que aconteceu lá? Foi abertura do seu vídeo. Ah, foi você que abriu? Foi. Hum... Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tô falando assim. Calma, garoto. Calma, maldade não. Calma, fica tranquilo. Foi você que fez a abertura. Como é que é o negócio? O seu vídeo. O seu vídeo. Iniciou o vídeo. É, o seu vídeo. O seu cheio de maldade vai ficar achando você que abriu pra todo mundo? Nada a ver, né? Nada a ver, não. Quer deixar uma mensagem aí pro pessoal? A partir de hoje, gente, como é que deve comportar no aniversário de 15 anos? Vai. Ah, sei lá, mano. O negócio é... Que isso? No aniversário de 15 anos? Não, tô zoando. É, comer tudo que tem direito e beber demais, né? Fez 15 anos e tem comida demais. Não, mas bebida não tem, não, né? É, porque não pode, né? Falco, não. 15 anos é criança. Mas dá o nosso... Dá o jeitinho, né? Dá o jeito, né? Dá as faras ilícitas dando bolo. Não, aí também não. Isso não, né? Manda um beijo pra ela e deseje feliz aniversário pra Ana Clara, vai. Beijo, Ana Clara. Beijo foi pra mim, ué. Tá bom. Beijão, pessoal do lado... Da onde, Jace, sua quebrada? É... Esqueci. Vila Olga, Vila Olga. Pô, vão do Vila Olga. Tá bem, não. Oi? Tá legal, não? Não, mano, eu sou assim. É esse mesmo, né? Tá tudo certo, então. Salve pra todo mundo do Vila Olga, é tudo nosso. O momento maior do evento, vou falar com a Princesa da Noite, Ana Clara, completando seus 15 aninhos. Oi, gente, como é que vocês estão? Pra pensar isso? Como é que vocês quer que eu falo? Gente, hoje é meu aniversário. É meu aniversário, tô muito feliz. Ganhei muito presente. Ganhei um presente. Daqui a pouco chega o DJ pra animar mais a festa. Todo mundo que veio trouxe presente? Trouxe. Todo mundo? Conversei com os dois. Aquela ali, trouxe presente? Não, infelizmente não. O presente dele é a presença dele. Você acha dessas pessoas que vêm em aniversário de 15 anos e não trazem presente? Ah, o que importa é a presença, né? Ah, é? É. Tá falando sério? Queria ganhar e falou que vai te dar depois. Não, mas eu gosto muito dele, o que importa é a minha presença dele. Que bonitinho ela. Parece que você vai receber um outro presente hoje aí. Será? Uma outra surpresa. Você já tá meio até que sabendo, você tá meio tensa, não? Ah, eu tô um pouco. E já pensou assim, um pedido de namoro assim, do nada aqui no canal? Nossa, eu ia ficar feliz demais. Não, eu tô sabendo que aquele rapaz ali que tá colocando óculos ali, ó, beijo grato, é o seu crush, né? Exatamente. Posso chamar ele aqui pra te pedir em namoro? Pode. Ô, Gabriel, vem cá. Editor, coloca palminhas pro Gabriel, aê. Tudo bem, Gabriel? Jóia. Hoje é aniversário de 15 anos, Ana Clara, né? Sim. Eu imagino que você trouxe um presente. Trouxe mesmo? Lógico. O que você trouxe pra ela? Ah, presente é presente, né? Você não pode contar aqui, não? Não. Você não trouxe foi nada? Trouxe, eu sei. Eu tenho que trazer a surpresa. Você já entregou? Já, oi. Então, qual que é o presente? Ela, quando ela sabe, quando ela abrir, ela vai... Ah, ela não abriu ainda. Estou sabendo que você preparou algo diferente pra essa noite especial. Tem um negocinho com ela, né? Olha que você vai responder, responde rápido. A família dela já tá sabendo, você ainda não oficializou isso. Lógico. Você tá esperando o quê? Se for depender da mãe dela, eu peço. Você acha que a mãe dela vai aceitar? Que ela vai aceitar? Tá. Você acha que vai? Olha a hora que eu acabei de conversar com ela. Acho. Tem certeza? Absoluto. Vamos oficializar esse pedido agora? Editor... O quê? O quê? Como não? Se não pedir, vai passar vergonha, sabe? Porque ela tá esperando isso. Tá, não. Tá. Ela está esperando. Editor, música apaixonada, porque agora vem o pedido de namoro. Pega na mão dela. Não, não. Agora se ajoelha aí. E agora abra o seu coração e faça o seu pedido. Ana Clara, você quer namorar comigo? Sim. Então... Então tamo junto, né? Então tamo junto, né? Ai, levanta e um beijão. Beijão agora. Beijão pra oficializar. É isso. É o pedido de namoro. O primeiro pedido de namoro aqui do canal. Sei que a mãe dela vai pensar que isso aí, né? Mas tamo junto. Quer deixar algumas palavras aí pros meus inscritos? Gente, peça em namoro. Peça em namoro da Ana Clara. Ó, pedir Ana Clara em namoro? Aí o pessoal vai te pedir em namoro. Você é tímido, né? É isso. Tamo junto. Segue o Instagram na 33 Silva S.E. É pra isso ser bom. Pra ganhar seguidor, ser bom, né? A mãe tá olhando meio de rabo de olho ali. Tudo bem, né? Tá namorando então agora, né? Na à toa. Agora tá ok. Tá ok. Fala, gente, eu tô namorando, não me seguem. Não me reguem, não me mandem mais mensagens. Não me mandem direct. Tchau. Tchau pra vocês. É isso. Vai bloquear todo mundo. Tamo junto.